Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 146, verso 9. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Essa é uma promessa grandiosa de Deus. E quando falamos em promessas de Deus, não podemos duvidar do seu cumprimento, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Me recordo que quando Josué estava vivendo os seus últimos dias, ele relembrou os israelitas do cuidado que Deus tinha tido para com eles durante todo o período de peregrinação pelo deserto. Desde o Egito até a terra prometida. E nesse seu discurso, ele falou algo importantíssimo a respeito de Deus. Ele disse, Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué, capítulo 21, verso 45. É maravilhoso sabermos isso. Digo isso porque nós também estamos no meio de um deserto. E nessa caminhada, somos como peregrinos em busca de uma terra melhor, de uma vida melhor. E nesse processo, estamos sempre clamando pelas promessas de Deus. Principalmente quando as montanhas são maiores do que as nossas forças para subirmos. Ou quando o caminho está por demais cheio de obstáculos. Como peregrinos, não temos nada a fazer a não ser olhar para as promessas do Senhor e avançar. Por isso, todas as vezes que você estiver se sentindo inseguro, com medo de avançar, relembre as palavras do Salmo 121, a partir do verso 3. Ali o salmista diz, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que declaração de confiança linda, não é? Que promessa! No livro Filhos e Filhas de Deus, página 16, Ellen White escreve, Cumpram seu dever e confiem em Deus, pois Ele sabe o que lhes é necessário. Ele cuida de nós com mais solicitude do que uma mãe de um filho aflito. Deus é um amigo quando estamos em perplexidade e aflição. Protetor no infortúnio, um guarda nos mil perigos a nós invisíveis. Deus ajuda o fraco e fortalece o que não tem nenhum vigor. Nosso Senhor se adapta às nossas necessidades particulares. É uma sombra à nossa direita. Anda bem achegado ao nosso lado, pronto a suprir-nos as necessidades. Que declaração fantástica! É por demais confortador saber isso? É muito especial saber que Deus anda bem achegado ao nosso lado, pronto a suprir-nos as necessidades. Esse é o Deus que guarda e que ampara. Eu creio e confio nele. Então, se você quer ser amparado e cuidado por esse Deus, coloque-se ao lado dEle hoje e peça a sua guarda e peça o seu amparo. Então, diante desse seu desejo, eu quero convidá-lo a fechar os olhos comigo com fé para juntos orarmos. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que guarda e que ampara. Obrigado porque não estamos sozinhos, não precisamos nos sentir desamparados, não precisamos nos sentir fracos, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos ampara. E é com essa certeza que nós queremos avançar em nossa peregrinação pelo deserto dessa vida. Às vezes o deserto se torna um deserto extremamente difícil de ser atravessado. Eu posso imaginar, Pai, que centenas, milhares de pessoas que estão participando comigo desse momento de oração estejam passando por um deserto. E o Senhor conhece bem qual é esse deserto. Então, Pai, o meu pedido hoje é que o Senhor guarde essas pessoas, que o Senhor as ampare, que o Senhor possa conduzi-las em segurança para um local seguro, que os seus pés não vacilem no meio desse deserto, que a Tua mão esteja à frente, guiando, abrindo caminhos, abrindo mares e derrubando muralhas. Por isso, Pai, tome a nossa vida nas Tuas mãos e abençoe a todos aqueles que estão vivendo esse deserto hoje. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei qual é o deserto que você está atravessando hoje, mas uma coisa eu sei. Esse Deus, Ele guarda e ampara você. Acredite nisso. Confie e coloque-se na sua presença hoje. Se você foi abençoado com esse vídeo, compartilhe, deixe abaixo aí os seus pedidos, deixe abaixo aí os seus agradecimentos também e vamos juntos nessa corrente de fé. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muitas vitórias e com a bênção de Deus, nós nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. Compartilhe Esperança.